Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão se saindo nessa jornada de começar a criar videoaulas? Nesse vídeo nós vamos começar uma conversa sobre transmissões ao vivo. Nós já conversamos sobre as videoaulas gravadas e a importância de ter uma videoaula de qualidade. A importância dos pequenos vídeos e materiais complementares para deixar o conteúdo mais próximo de quem está assistindo à aula. Entretanto, existem situações nas quais a gente precisa ou quer mesmo contato mais direto com quem está assistindo à aula. E antes de entrarmos no assunto de como criar uma transmissão ao vivo, da parte técnica mesmo, eu acho válido a gente discutir um pouco sobre quando usar uma videoaula gravada e quando fazer uma transmissão ao vivo. Podemos utilizar transmissões ao vivo no caso de aula de debate, tira dúvidas, revisão, apresentações seminárias, exposições dialogadas, tutoriais ao vivo e dinâmicas colaborativas em geral. Tudo que você precisar de um feedback imediato e um momento desse de interação com a turma, é recomendado que façamos uma transmissão ao vivo. Esse momento de interação entre a turma, em que os alunos conversam entre si pelo chat, pelo fórum, ou eles aparecem com a câmera, falam pelo áudio também, é ótimo para criar esse sentimento de pertencimento da turma, de interação entre eles. Então também são momentos muito importantes no planejamento da sua disciplina. Agora, qualquer outra aula que não exija o diálogo e o feedback imediato, que seja mais uma exposição de conteúdo, nós recomendamos as videoaulas gravadas que a gente já tratou extensivamente aqui nesse curso. O cenário ideal de qualquer disciplina contempla esses dois formatos, tanto as videoaulas gravadas quanto as transmissões ao vivo. Você pode, por exemplo, criar uma série de videoaulas gravadas, nas quais você vai expor o conteúdo e as quais o aluno vai assistir na velocidade, dinâmica e tempo dele, com questionários e atividades para fazer avaliações durante o curso. E você pode criar uma transmissão ao vivo ao final de cada módulo, por exemplo. Antes de uma prova, fazer uma transmissão ao vivo com uma aula de revisão, de tira dúvidas, para ter somente de interação e de contato com a turma. É importante pensar a transmissão ao vivo também, na apresentação de trabalhos e seminários, por exemplo, como uma forma de dar protagonismo ao aluno nesse processo de aprendizagem. Então, esse é apenas um exemplo de como a gente pode fazer uma integração entre videoaulas gravadas e transmissões ao vivo de forma orgânica e dinâmica. Hoje em dia, existem diversas plataformas nas quais a gente pode fazer transmissões ao vivo e reuniões virtuais. Nesse curso, eu vou focar no YouTube e no Google Meet. O YouTube, porque a gente já falou nele da disponibilização dos vídeos, nós já estamos tratando dessa plataforma, então eu quero focar mais em uma plataforma para a gente explorar mais detalhes dela e não saber um pouquinho de cada uma. E o Google Meet, porque ele é ótimo para reuniões virtuais, que também é uma coisa muito utilizada, por exemplo, para apresentação de trabalhos ou reuniões da turma, os colegas vão se reunir para falar sobre algum trabalho. O YouTube foca mais em uma transmissão que o aluno, o cursista ou participante não interage com a câmera e com o áudio, ok? Ele interage mais no chat, mandando dúvidas, interagindo entre os próprios colegas. O que, por um lado, pode ser ótimo, porque você evita que pessoas entrem, às vezes, no meio da sua transmissão com vídeo, com áudio, quando não é intenção. Já o Google Meet tem o foco mais em reuniões. O que eu quero dizer com reuniões? Que outras pessoas podem mostrar a sua câmera ou apresentar a sua tela e falar também. E esse tipo de interação pode ser indispensável, dependendo da aula que você está planejando. Então, a gente vai tratar dessas duas plataformas. aí você vai me falar, ah, Luiz, mas eu já vi pessoas no YouTube fazendo transmissão com mais de uma pessoa aparecendo. Sim, é possível, utilizando programas externos, plugins e coisas que iriam dificultar muito nossa vida aqui nesse curso. E ainda assim, quem está participando como ouvinte lá, só pode interagir pelo chat. Então, aqui eu vou focar um pouquinho mais no geral, porque também se eu fosse falar de todas as possibilidades possíveis com programas externos e plugins, a gente ia demandar muito tempo nesse tópico.